Magali, hein? Com nojo do meu gatinho! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! É o cúmulo! Um absurdo! O fim da picada! O que foi, pai? Olha o que eu tirei do mingau! Uma lagartixa! Pois é! Estava prestes a devorá-la! Meu gatinho! Comendo uma lagartixa! Pois é! Pois é! Que ele continue comendo suas baratas! Assim economizamos inseticida! Ba... Ba... Baratas? Não pode ser! Meu gatinho não come baratas! Bom... Claro que ele prefere ratos ou pintinhos! Opa! E falando nele... Atchã! Oi! Gente boa! Atchã! Atchã! Deixa eu sair que eu tenho alergia a esse gato! Mingau! Diga que não é verdade! Ops! Desculpe! Ah não! Que horror! Então você comeu! Você comeu! Comi sim! Por quê? Aquele peixe lá na tigela não era pra mim? Por quê? Você fez isso, Mingau! Te falta alguma coisa aqui em casa? Falta! Você quer dizer... Fora ar-condicionado, caviar e esteira rolante? Não sabia que você era capaz disso! Olha, Magali! Não tô entendendo nada! Mas não fica assim! Ah! Não encosta em mim! O que deu nela, gente? Que nojo! É o próprio gatinho! Magali! A janta tá pronta! A janta tá pronta! Já vou, mãe! Tem tudo o que você gosta! Uma bela massa bolonhesa, depois tem frango, pudim... Não quero mais comer! Por quê, Magali? Tá doente? Não! Tá com nojo dele! Domingau? Essa é boa! Tomo banho de lambida todos os dias! Ele come baratas! O quê? É! E lagartixas! O papai tirou uma dele hoje à tarde! É verdade! Tirei e joguei no lixo! Será que eu ouvi direito? Estou sendo acusado de um crime! Ora, querida! Você tem que entender! Os gatos são animais predadores! É o instinto deles! Mas... O Mingau não podia fazer isso, mãe! Sempre dei do bom e do melhor pra ele! Leite fresquinho, carne, peixe... Ei! Tudo isso ia bem agora! E ele? O que faz? Come essas porcarias! Agora não posso mais nem ver a cara dele! É... Acho que vai ser difícil para você conviver com o Mingau agora, né Magali? É... Tenho nojo! Pense bem, querida! Ela nem vai mais se alimentar direito! Mas se você quiser... Arratir! O papai arruma... Arratir! Outra casa para o Mingau morar! É... Acho que vai ser o jeito! Uma casa cheia de baratas! Onde ele vai ser muito feliz! E... Tá bom, papai! Me poupe os detalhes! Ouviu isso, Ming? Atchã! Au! Epa! Tô notando algo de ameaçador nesses espirros! Você vai ter que... Atchã! Sair... Para... A... Atchã! Felicidade... De todos! Hehehe! Acho que não vai ter que sair, não! Atchã! Como não? Olha o que eu achei na lata de lixo! É... Solta isso, mãe! É a lagartixa! Sim! Uma lagartixa de borracha! De borracha? Papai! Você não percebeu que era de borracha? Bom! Eu! Eu! Epa! Já entendi tudo! Foi um truque seu pra eu deixar você levar o Mingau embora, né? Hã? Por acaso você já viu o Mingau comendo uma barata, viu? Bem... Não... Não... Mas... Então pronto! Iupi! Vem, meu Mingau! Não tenho mais nojo de você! Seu truque sujo não funcionou, viu, papai? Não foi desta vez! Que peninha! Atchã! Eu sabia! Eu sabia que o meu lindo e fofo gatinho não seria capaz de comer... É... Baratas! Ratos! Lagartixas! Me desculpa, tá? Tudo bem! Vocês ouviram isso, rapazes? Parece que vocês estão livres de mim! Por uns tempos! Hehe! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha! Dá uma passadinha lá no Jibilândia TMJ que tem vídeo novo! Pra chegar lá é fácil! É só acessar o link no comentário fixado abaixo! E pronto! E não vai esquecer de se inscrever por lá, hein? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!